É uma sensação diferente, mas o atleta tem que aprender a conviver, porque faz parte da nossa carreira. Em determinados momentos, tu vai sofrer uma lesão, vai por algum motivo estar do lado de fora. Então eu procuro, mesmo estando fora das quatro linhas, estar ajudando de alguma maneira, estar incentivando no dia a dia também nos momentos dos jogos. A gente, aos poucos, vai conhecendo o trabalho do Roger. Eu, particularmente, já trabalhei com ele no time B, logo quando cheguei no Grêmio. Então eu já conheço um pouco do estilo de trabalho dele. Mas ele vai demonstrando para o resto do grupo o perfil dele, a forma como ele gosta de trabalhar. E aos poucos o grupo vai se encaixando e a equipe vai jogando as partidas conforme o que ele espera da parte tática e também da parte técnica. Acho que demonstra o que o clube está passando. É um momento de reformulação, não só dentro da equipe principal, mas sim dentro do clube. Uma transição de gestão e também dentro do futebol. Então nós, jogadores, vemos isso como normal. No Brasil, acho que isso é uma coisa que acontece bastante pela situação de mudar muito de direção. Quando muda a direção, muda o staff, muda a comissão técnica, também alguns jogadores. Então a gente tem que procurar se adaptar da melhor forma possível ao momento que a gente vem vivendo. A comissão que a gente tem no momento é procurar se adaptar à maneira que eles trabalham para que o Grêmio volte e volte a vencer. Hoje estão completando 51 dias, se não me engano, da minha recuperação pós-operatória. Eu venho numa crescente muito bom, o tratamento sendo muito bem feito pela parte médica do Grêmio, desde quem me operou, que foi o Márcio Bolzoni e o Felipe do Canto, até o pessoal da fisioterapia, o Henrique, o Choquinho. O tratamento vem sendo bem feito, a evolução está sendo bem satisfatória, estou me sentindo super bem. A gente está até tendo que botar um pouco o pé no freio aí, porque eu estou evoluindo legal, assim, pelo que eles me falam, porque eu nunca tive essa lesão. Então eu estou bem feliz com essa recuperação e já conversei com o médico sobre a possibilidade de voltar antes. Ele falou que isso é uma situação um pouco complicada, porque o ligamento tem um período de cicatrização em seis meses. Então, independente da minha recuperação, provavelmente ele só vai me liberar com seis meses, de fato. Mas eu quero procurar chegar nesse tempo determinado, quero chegar no meu auge físico, na melhor performance física minha, para que eu possa já voltar para ajudar o grupo. Estar reconstruindo, começando um trabalho, não do zero, porque os jogadores são os mesmos que tinham antes, mas um trabalho com uma nova comissão, um novo jeito de enxergar o futebol. Então, aos poucos, acredito que a gente vai evoluindo, já vem demonstrando nessas primeiras partidas que o grupo tem potencial e tem capacidade para ir longe nas competições. Então a gente não tem que prometer se vai longe, se vai chegar nas primeiras colocações. A gente vai prometer muito trabalho, muito empenho de todos os jogadores, para que no final do ano a gente consiga alcançar os nossos objetivos.